Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino e hoje nós vamos fazer mais uma decoração junina, gente. Já dei início aqui, ó. Em feltro, eu cortei o formato de um olhinho e já colei aqui, ó. Usei essa cola aqui de silicone e pode utilizar também cola quente. Colei um chapéuzinho aqui, um chapéuzinho, coloquei já um olho em feltro, vou colocar aqui o outro. Aí você utiliza a decoração do abano como você quiser. Eu vou fazer um rostinho aqui, aí você aí faz o rostinho que você souber, corta o olho da maneira que você sabe cortar um pouquinho de cola. Aí você decora o abano. É só uma dica para as juninas aqui. Mas cada um faz a sua maneira. Se você quiser utilizar tinta de tecido, também você pode fazer em tinta também o rostinho. Ou com outro tecido, ou com papel, como você queira. Então eu fiz assim. Para o nariz, eu também cortei um pedacinho de feltro, ó, desse jeito. Você aí utiliza do jeito que você faz, do jeito que você souber fazer. Utiliza o tecido que você tiver aí. Eu fiz aqui em feltro. Colar com essa mesma cola aqui. Tá aqui o narizinho. Cortei em formato assim do triângulo. E vou utilizar outro pedacinho de feltro preto para fazer o bigode. Cortei assim e vou colocar aqui. Aí você faz a decoração como você souber aí. Eu faço assim. Feltro branco e preto. Feltro vermelho e feltro preto. Aí você corta o formato de um bigode. Eu cortei assim, desse jeito. Então você pode utilizar também elã. Ou EVA. O que você quiser. E a boquinha também, um pedacinho de... Um pedacinho de feltro. Vou dar uma arrumadinha aqui. Parecia mais com a boquinha. Tá aqui embaixo. Vou dar mais uma arrumadinha aqui. 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 Aí você faz a boquinha, do jeito que você souber fazer. Vou botar agora a cola. Não é obrigado muito a cola não. Basta um pouquinho. E vamos pôr aqui, perto do bigode. Mais pra cá. Arrumadinha assim. Assim. Aqui. O abano, né? Para enfeitar. O local onde a gente vai festejar o São João. Agora, se eu quiser também, eu posso fazer. É aqui. É as sobrancelhas. Fazer só assim um risquinho aqui. Outro aqui. Fazer um silhozinho aqui. E aí. E aí. Só um detalhezinho assim. Só pra dizer o que eu vou fazer. Não é nem obrigado pra fazer. Só se quiser fazer. Pronto, gente linda. Tá aqui. A nossa decoração junina, né? Quer dizer, mais uma decoração junina. Que é o abano. Espero que vocês gostem, gente. Tchau. Beijos. E até o próximo vídeo. E fiquem com Deus, gente linda. Obrigada. E aí.